O 14º Congresso Português do AVC é o congresso mais participado de sempre, ultrapassando os mil participantes. O que é que isto significa para a sociedade portuguesa do AVC? Significa que estamos no bom caminho, que progressivamente viemos aumentando e atingimos o limite. Este congresso é um congresso delineado para este número de participantes, o que significa que faço desde já um apelo a que as inscrições devem ser ponderadas com o tempo, porque pode haver necessidade de as limitar. Nós transmitimos ciência baseada na evidência e com os melhores oradores nacionais e internacionais e por isso fomos ganhando esta notoriedade. E não se pode perder este nível e não é o número de presenças que nos entusiasma, mas sim a qualidade do que transmitimos. Se vierem este número que nós ansiávamos atingir, não desejamos ultrapassar muito bem. Achamos que congressos, é a minha opinião, congressos com muito mais gente tendem à dispersão e ao não aproveitamento de tudo quanto aqui se passa. Enquanto que este modelo, que todos aprendam com tudo, ainda suporta este número. Era este número que gostávamos de atingir, mas suponho que não devemos ter ambição de números, mas sim de qualidade a partir de agora, refinarmos, se possível, a qualidade daquilo que transmitimos para a valorização daqueles que confiam em nós e vêm ter connosco todos os anos nesta altura. Este é também um dos congressos nacionais com mais preletores estrangeiros. Acha que isto reflete também aquilo que é a prioridade de internacionalização desta sociedade científica? Sim, foi realmente uma das nossas necessidades, foi definida no nosso programa de ação para este mandato, era realmente a internacionalização. A internacionalização que significa cá e lá, quer dizer, nós irmos ao estrangeiro e o estrangeiro vir cá. Tem dado muito bom resultado, vê-se pelo número de presenças, vê-se pela satisfação com que recebem o nosso convite, com a prontidão com que respondem ao nosso convite e realmente as conversas depois que temos nos intervalos vão no sentido de que vai fortalecer-se, com certeza, essa vertente do nosso congresso. A internacionalização significa que venham mais, que venham até estrangeiros inscrever-se como frequentadores do congresso e não só como palestrantes. Isso eu julgo que agora é um dos próximos passos, é que estrangeiros vejam necessidade de estar presentes para também se valorizarem com o que se passa num país que não está muito bem classificado no que respeita às taxas de mortalidade em Portugal e de incidência, embora venhamos a melhorar, embora venhamos a melhorar, repito, mas ainda é um país que se calhar despertará o interesse ao verem a melhoria que temos conseguido, se calhar interessa-lhes ver como é que trabalhamos ainda logo. A semelhança dos últimos anos vai realizar-se no último dia do congresso, já após o encerramento, mais uma edição do curso de AVC, também dedicada à fase aguda. Continua a ser, sim, tão relevante repetirmos estes formatos de aprendizagem? Sem dúvida, os cursos, e a ver se pelo interesse das pessoas, a informarem o seu currículo, nós dissemos na sessão de abertura e vice-versa, dissemos, senhor, que temos cá o senhor reitor da Universidade do Porto e isso significa que nós precisamos de trabalhar para a Universidade e a Universidade precisa de estar presente no nosso congresso para dizer, aqui estou, a transmitir segurança nos passos que possam dar no sentido da valorização pós-graduada e estamos interessados em colaborar convosco. Portanto, Universidade, Sociedade Científica é o que estamos a praticar e é interessantíssima para a formação do currículo dos jovens. Também, à semelhança de outros anos, e aliás desde o início, a sociedade vai também realizar uma sessão aberta à população. Pergunto-lhe porquê é que uma sociedade que é médica tem este posicionamento e esta vontade de chegar ao público ao longo de todo o ano em várias iniciativas? Porque eu noto aqui o público é o grande obstáculo a que alcancemos melhores números no que digas respeito à nossa posição universal, sobretudo do ponto de vista de mortalidade e morbilidade. Nós interessamos mais o mundo europeu onde estamos inseridos, mas é cientificamente, como se prova aqui, ombreamos igualmente com os nossos colegas europeus. Agora, a população é o grande obstáculo a que andemos para a frente. E literacia em saúde e literacia em patologia vascular cerebral são relevantes na nossa população. Deixem de se preocupar só com o futebol ou com a política. A política já deixaram um pouco como se nota, mas de se preocupar tanto com os futebolistas e com os futebols, isso tem o seu lugar, mas não pode deixar de ter, não pode destronar tratar da saúde. A saúde é o melhor bem que nós podemos ter e só quando se perde é que se sabe o que é, o que vale a pena lutar por uma boa saúde. Por último, uma última palavra de futuro para esta sociedade, para este congresso e para todos estes profissionais que, lado a lado, enquanto colegas ou como amigos, têm feito esta caminhada consigo. um futuro de ânimo, de satisfação, de desejo de mais e melhor e de inconformismo, portanto, com o muito que já conseguimos. Queremos conseguir, e eles também, queremos conseguir ainda mais. Queremos que dentro de pouco tempo sejamos ao nível dos melhores da Europa no que respeita às taxas de incidência e mortalidade.